Meu nome é Nilton, eu nasci de criado na Ribeirinha, eu sou pescador. Eu sempre gostei de fazer também, nem na escola, nem na canteira. Mas a pancada é toda hora, é uma coisa que tem no coração, tem no sangue. Mas pronto, nunca com a pancada não fazemos nada. Não tinha que ir para o mar. Nós conhecíamos, nós moramos a catar na boca, nós tivemos dificuldades. Eu tenho que sair na viagem, na barca, já tem regalia mais diferente. A junta é bem confortável, mas nós não. Nós trabalhamos na boca, nós sacrificamos. Mata a vida, irmãzinha. Mata a vida para ganhar qualquer fã. E para dar bons filhos. Eu vou estar num digno direito. Para dar um pão, eu tenho que espiar. Correr atrás dele e espiar, eu tenho que espiar. O pescador, se eu vou espiar bem, espiar, é que cada um tem que desfrutar para esse pão. Eu vou entender. Hoje eu vou para o mar. Um pão, amanhã. Outro vai para o mar. Ele vai para espiar, ele pode apanhar. Aquela coisa já é desequilibrada. Eu vou entender. Porque nós todos queres apanhar. Mas na mar, não pode ter guerra de guerra. Não pode arranjar briga. Te mata com um pão. Eu vou comer próprio. Sim? As espiagas de pão. De mim, pesca é muito... Gosta a pouco. É pesca de tudo. Não está lá. Se Deus tem para dar gente, não está a fazer bons caputores. Deus está a me acompanhar para fazer aquele caputores. Nem os sonhos que estão comendo a ele. Os saudades familiares comendo a ele. E quando ele vai fazer aquele caputores, Deus está a me ensinou. E se morar, ele vai sentir mais de suave. Que é coisa que talvez vou ter ficado na minha memória. A minha memória é muito maior. Até a 40 anos... E quando ele vai fazer 15 anos, eu vou me sentar mergulhando, pescando, e fiz isso. Então eu vou ter cheio de direto. Cheio de direto. Eu vou saber, não tem nenhum problema. Eu vou saber, não tem nenhum problema. Ele é demais. Ele é demais.